Me fala um pouco mais sobre esse negócio, você começou a aplicar alguma coisa antes de entrar no treinamento, com conhecimento que você adquiriu nas lives, como é que foi isso? Oi, Marcelo, eu tinha muita dúvida sobre adubação, né, e eu estava fazendo plantio numa área lá, que era uma área bem, estava um solo bem pobre, que foi eucalipto nessa área, entendeu? E eu estava tendo muito problema com... não estava pegando as floradas, Marcelo, estava tendo um problema muito sério, a minha produção era para ter sido, nos outros anos anteriores, bem melhor, entendeu? E estava abortando as floradas, e eu não sabia o motivo disso, mas depois que eu fui acompanhando e você falando, entendeu? Sobre a questão de adubação, e eu fazia muito aplicação via foliado rico, entendeu? Solo, não fazia, e aí que estava a chave do problema, né? Graças a Deus esse ano foi resolvido.